Tá matando com a pistola também, velho Que eu tô ficando pistola, tá ligado E aí, guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu não tô muito legal, não Isso acontece porque a cada 5 segundos, a cada, sei lá, mano 30 segundos, 1 minuto, às vezes uns 15 minutos Eu acho que é o máximo que eu fico A internet cai, cara Então a todo segundo, quase toda hora minha internet tá caindo Então eu não consigo gravar nada que eu quero gravar pro canal Por exemplo, Brick Bronze depende de internet Cês devem ter visto nos últimos episódios que minha internet caiu no meio O Pixelmon precisa de internet pra poder logar no server e gravar Os únicos que eu consigo jogar, cara, são o Pokém Que dá pra gravar, só que aí, pô, eu tava com um calendário pro Pokém Tipo, de 4 em 4 dias, Pokém, de 4 em 4, o Pixelmon Entre os dias que tinha o Pixelmon e o Pokém Iam ter alguns vídeos avulsos E sempre, às 4 horas, soltar Brick Bronze Só que o Brick Bronze eu não posso gravar assim como eu falei com vocês E o Pixelmon eu não posso gravar assim como eu falei pra vocês Pelo menos por enquanto, então eu preciso urgentemente que minha internet volte, cara Mas enfim, o canal não pode ficar sem vídeo por isso, por isso, 15 minutos Felizmente é o tanto de tempo que eu consigo upar um vídeo aqui pro YouTube E enfim, alguém me ajuda, por favor Mas enfim, guys, eu vou olhar aqui alguns jogos single player que eu posso ter aqui Que eu tenho na Steam Talvez eu consiga jogar, cara E pelo que eu tô vendo aqui Um dos jogos que eu tenho, sem ser um jogo de história super complexo É o Brawlhalla Então vamos tentar jogar um pouquinho de Brawlhalla Se eu conseguir executar ele direitinho, já é Então é nóis aí, deixa aquele like aí pra ajudar o canal Senão eu vou morrer de tristeza, cara Já tá muito difícil minha vida Por favor, me ajuda aí E vamos ver, cara Se esse... Se esse jogo me salva, mano Enfim, eu gosto de jogar aqui com Brawlhalla Com alguns desses personagens aqui Eu tenho alguns personagens que eu comprei Eu gosto bastante de jogar com a Ada, cara Esse personagem aqui Esse aqui é o modo single player, né O torneiozinho que tem E ainda bem que dá pra jogar ele sem estar conectado na internet, tá ligado Vamos ver se a gente vai se sair bem nesse jogo aqui Faz um bom tempo que eu não jogo isso aqui, cara Na real, capaz de eu tomar uma sova do computador ainda Ó lá Tamo conseguindo dar uns soquinhos aqui Opa Ai Tomei, desgraçado Toma aí Ah, meu Deus Eu queria empurrar ele pra baixo Nossa, mano O barulho da arma Da arma da personagem que eu tô, mano É um barulhão de tapa, tá ligado Ó, vamos conseguir matar ele Vai lá Tenta subir de novo Ah, maldito Esquivou Tava tentando descer em cima dele, cara Vamos tentar atirar aqui pra baixo Nossa, alguém voou ali, hein, mano Beleza Conseguimos matar mais um Matar não, né Esse jogo a gente não mata as pessoas A gente só isola É tipo Smash Bros, tá ligado Smash Bros Esse jogo é um clone do Smash Bros Só que de graça e na Steam Porque não tem na Steam Smash Bros Até porque a Nintendo não... Ai A Nintendo não deixaria a gente jogar um jogo dela na Steam, né? Ao menos não que eu saiba Se vocês souberem algum jogo da Nintendo que tem na Steam Por favor, digam aí nos comentários Eu ia gostar bastante saber se existe Um que seja oficial da Nintendo, né? Pelo amor de Deus Caraca, eu quase morri Toma, seu safado Vai embora Beleza Caraca, de vida, né, mano? Agora que eu vi E esse cara tá com a mesma quantidade de... Tava, né? Com a mesma quantidade de vida que eu Agora só eu tô com três vidas Um cara já rodou completamente, né? E esse... Ah, não! Ah, velho Vamos tentar aqui pegar uma pistolinha Opa, jogamos pra baixo Opa! Queen Nye Rodou Queen Nye é um personagem da hora também, cara Caraca, o que eu tô fazendo, mano? Meu Deus Ó, conseguimos dar o... A nossa pistola de tapa no... No rapaz ali Eu esqueci o nome desse cara Ele não é um personagem muito novo Pra eu esquecer, cara Eu jogo esse jogo desde muito tempo Tipo assim, eu não... Eu não tenho muito tempo de jogo Mas desde que... Sei lá Lançou o jogo Eu jogo isso aqui Desde que tinha muito pouco personagem Opa! Ah, ah Ah, ah Ô, tapa Ô, tapa Cara, tô louco pra matar a Queen Nye, velho Vem, vem, vem Nossa, ela pulou Na hora Opa! Rodou Beleza Falta só você Tá com uma vida só Ah, eu errei Se tivesse acertado Ele ia descer pra baixo Muito rápido Beleza Conseguimos Ah, moleque Bora lá Acho que são 3 rounds Pra gente conseguir Ganhar alguma coisa Aqui nesse jogo Enfim Vai começar ali, ó Tem um cara que é um... É meio Sherlock Holmes ali, ó Um personagem meio Noir Que eles dizem Ai Desgraçado Foi ele mesmo que me deu a surra Cara, eu quero a lança A lança é muito boa, mano A lança é muito da hora Sai daqui Ah, filha da mãe Opa Saiam do meu caminho Sai daqui Beleza Conseguimos derrotar um Opa, outro Será que outro? Ah, não Desgraçado Eles não podem pegar minha kill, mano Eu que solei a vida deles todos Tá ligado? Tem 2 com 2 de vida E eu mais um cara Tamo com 3 Agora tá todo mundo com 2 menos eu Sai daqui, mano Beleza Conseguimos derrotar mais um Na verdade mais dois Que o cara acabou de se matar ali Beleza Agora só falta um Que tá com 2 vidas E é o mesmo cara, velho Que tinha antes É esse carinha Que tá com as... Com as... Com as adaguinhas ali, ó Beleza Não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai Sai Ah, não Eu ia matar ele, velho Que ladrão de kill Caraca, que desgraçado, velho E é justamente o carinha que eu falei Do Sherlock Holmes no início Filha da mãe, mano Vamos tentar matar ele com a pistola também, velho Que eu tô ficando pistola, tá ligado? Ai Toma Toma Ah, desgraçado Morre mesmo Beleza, faltou o... O mesmo cara que faltou antes Vem cá Adeus Ah, moleque Beleza Conseguimos mais uma vitória Caraca, esse cara de novo, mano Ele sempre sobe, velho Agora contra... Eles aqui de novo Vão esperar as armas droparem Enquanto eles estão se surrando ali Beleza Consegui uma pistola Opa, errei Opa Tira a mão Tira a mão das armas Ai, meu Deus Solta Solta a bomba Não é legal quem usa a bomba, mano Se você é uma pessoa que usa a bomba no Brawlhalla Você é um otário, mano Sempre estraga a brincadeira dos outros Caraca, eu derrotei todo mundo, velho Triple KO Olha só, olha isso, mano Não sei como, mas eu dei muita sorte Ai, desgraçado Cara, muita gente fica só focando no ataque mais forte Que é esse ataque que eu acabei de dar na galera ali Mas é muito importante, dependendo do personagem Você usar os ataques padrões, velho Porque eles são mais rápidos e eles dão bastante dano Inclusive tem um cara com um de vida só agora, mano Ai, meu Deus Porque você consegue acertar eles mais vezes Opa Beleza Derrotamos um de vez? Não Caraca, o Brawlhalla tá com muita pouca vida, velho Se a gente conseguir focar ele Ele vai morrer Ah, não Pararam ele Sai daqui Nossa, Brawlhalla Você é meu Boa Consegui uma Brawlhalla Maravilha Vamos dar umas balinhas nele aqui Ai, desgraçado Eu não sei se esse jogo tem música, cara Na dúvida eu vou colocar uma música aí por cima Eu não sei se eu tirei a música Porque eu costumava jogar esse jogo escutando o meu Spotify Beleza Toma Ih, rapaz, tá quase Ai, desgraçado Ele me arrancou a arma, velho Nossa, eu joguei uma mina ali no rapaz Não Ah, derrotei um Falta só ele Adeus Boa, moleque Conseguimos, derrotamos aí, cara Conseguimos derrotar todo mundo aí No Brawlhalla E galera, é isso aí, mano Esse é o jogo Esse é o jogo que dá pra você jogar offline E é de graça na Steam, tá ligado? Então é um jogo bem da hora Então é isso, guys Eu espero que vocês tenham gostado aí do jogo É um jogo que eu acho bem divertido de jogar de vez em quando E quando a minha internet cai Dá pra jogar sozinho de boaça Pelo menos eu vi que agora dá, né? Eu nunca tinha testado jogar sem internet Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like aí Por favor, pra fortalecer, cara Eu tô passando um momento muito difícil Me ajuda Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Divulgue aí pros seus amigos Pra ajudar o canal a crescer E é isso Valeu e falou Me ajuda, por favor Tchau 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 O que é isso?